Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, bora para vídeo espetacular, já que temos aí Cyberpunk grátis para todo mundo aí, nesse exato momento. Vou trazer todas as informações, todas as novidades que vocês precisam saber sobre Cyberpunk 2097, que está disponibilizado aí, complete na faixa, exatamente. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando aquele seu like, esse teu inédito no canal, posto pra ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, bora para a notícia do vídeo, a principal notícia, né? Cyberpunk, a partir do dia de hoje, até o dia 1º de abril, está completamente de graça pra vocês jogarem no Playstation 5 e no Playstation 4. Exatamente. Pra quem não sabe, uma prova gratuita, né? Uma prova, uma avaliação, foi colocada aí, disponível pra todo mundo. Ai, Cardia, que maravilha! Eu então posso pegar o Cyberpunk e jogar aqui agora, né? Sim, parece que seria somente para PS5, mas algumas pessoas já estão confirmando pra mim que estão conseguindo pegar o jogo também no PS4. Então caso vocês estejam com alguma dúvida, vão lá, entrem no seu PS4, no seu PS5, procurem a avaliação de Cyberpunk 2097, que vai estar lá disponibilizado. Inclusive, meus amigos, queria dar um adendo aqui, né? Existem algumas pessoas que estão dizendo que estão conseguindo pegar o Cyberpunk grátis para sempre por bug, que eles têm que adicionar o jogo primeiramente pelo celular à sua biblioteca, né? No caso, ao seu carrinho. Adicionam ele ao seu carrinho, né? Digo, o jogo. Quando eu falo o jogo, eu falo a versão dele free to play. E aí, quando vocês entram no seu carrinho novamente, isso aí, já dentro do seu console PS4 ou PS5, vai aparecer as duas opções lá pra vocês, né? A versão paga e a versão gratuita. Aí você seleciona a versão gratuita e, basicamente, você pega o jogo completo. Dando troféu, completinho, completão, cavalo moleque, tá? Não testei, não irei testar. Já tenho o Cyberpunk. Não quero fazer aqui malabarismo pra tentar ficar com esse jogo, nem nada do tipo. Então, caso vocês tenham ideia, tá aí uma ótima chance. Cyberpunk 2097, jogo de mundo aberto aí, da CD Projekt Red, em primeira pessoa. Action RPG. Muito bom jogo atualmente, comparado ao que foi no seu lançamento, tá? Melhoraram bastante o game. Fizeram vários upgrades no jogo. Ele tem hoje upgrades no mundo aberto, upgrades na vida social do jogo, nos carros, nas perseguições. Melhoraram bastante o game, tá? Então, informação aí boa pra vocês. Cyberpunk 2097 está de graça agora no PS4 e no PS5. Basta você chegar junto e baixar, beleza? Seguindo agora, meus amigos, próxima notícia. Final Fantasy 16 pode chegar em outros consoles? Bem, o produtor de Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, marcou sua presença em uma entrevista para o portal Noise Pixel e afirmou que Final Fantasy 16 pode chegar em outras plataformas após ser lançado para PC. Naoki não forneceu muitos detalhes e nem mesmo disse quais são as plataformas. Mas agora, durante uma entrevista para o Venture Beat, ele reiterou as suas palavras e implementou a palavra consoles. Exatamente, no plural. O produtor mencionou consoles quando estava comentando da versão do PC, de Final Fantasy 16, que segue em desenvolvimento e ainda não tem data oficial de lançamento. Embora eu não possa dar uma data exata para o quando será lançado para o PC, o desenvolvimento e a otimização estão progredindo sem problemas. Deveríamos ter uma data de lançamento muito em breve. Uma vez que isso seja lançado, é quando começamos a pensar em adaptações para outros consoles também. Ao mencionar consoles, Naoki Yoshida possivelmente está se referindo ao Xbox Series X e Series S e também para o novo console da Nintendo que supostamente está planejado para chegar em 2025. Apesar de falta de informação e anúncio não deve acontecer, ou anúncio, perdão, não deve acontecer tão cedo, pois atualmente a Square Enix está ocupada fazendo a DLC e também, é claro, a versão de PC. Bem, meus amigos, acho normal, né, o jogo já foi lançado para o PS5 ano passado, acho que seria excelente chegar para o Xbox também agora, sabe? Porque se o lance é ter uma exclusividade momentânea, a Sony já teve, a PlayStation já teve, e eu acho que é interessante para aqueles que não tem um PlayStation, tem somente um Xbox, terem acesso também à franquia Final Fantasy, que é uma das maiores e melhores franquias de todos os tempos, na minha opinião, né? Então, Final Fantasy XVI chegando no Xbox seria excelente, né? Agora, seguindo, meus amigos, vamos falar a respeito da última notícia do vídeo, que é Dragon's Dogma 2, exatamente. A Capcom já começou a mexer os seus pauzinhos e começou a falar sobre possível DLC, exatamente. Através de uma pesquisa enviada à comunidade, a Capcom quer saber, você pagaria por uma expansão de DG2, DD2, perdão? O jogo que foi lançado agora dia 22, mas pelo jeito a editora já está pensando em ganhar mais dinheiro, né? A pesquisa questiona que tipo de DLC os jogadores gostariam de ver sendo lançado para o RPG, quanto eles estariam dispostos a pagar e outras perguntas menores. Sobre os valores dos conteúdos, a faixa vai de 10 até 50 dólares, Então, perceba que a Capcom quer ver mesmo quanto que tu tem aí de bala na agulha para gastar. Caso vocês falem lá, nossa, por uma DLC de DD2 eu pagaria até 50 dólares, os caras vão meter uma DLC de 50 dólares, essa é a verdade, meus amigos. Então, na hora de responder, tem que se tomar cuidado, viu? Vale lembrar que essa pesquisa, ela está aberta para todo mundo, nem somente quem comprou o Dragon's Dogma pode fazer, então todo mundo pode dar a sua opinião. E vale lembrar que ela está aberta até o dia 21 de abril, então dá tempo, caso você tenha vontade, de pegar e ir lá falar se acha que vale a pena pagar para uma DLC, se você gostaria de uma DLC, e isso daí é o resumo básico. Caras, Dragon's Dogma 2 é um excelente jogo, gostei bastante do game, achei ele fenomenal, um grande RPG, vamos ser bem honestos. É cansativo em alguns momentos pelo fato de você ter que caminhar muito, mas ao mesmo tempo muito, muito gostoso de se jogar, tá? Dragon's Dogma 2 merece uma DLC? Eu acho que sim, né? Se fosse uma DLC que iria agregar conteúdo de verdade, eu acho que seria super bem-vindo, eu gostaria bastante de uma DLC, tá? Não iria reclamar, vamos dizer assim. Então, caso tenhamos uma DLC de DD2, ótimo, maravilhoso. Caso não tenhamos, a história também já foi contada. Mas eu sou um cara que fico do lado de ter a DLC, tá? Ponto importante, não pode custar uns 40 dólares. No máximo uns 20, 30 dólares ali. E olhe lá, e olhe lá. Mais do que isso aí já é roubalheira, né? Bem, comentem aí. Conseguiram pegar aí o Cyberpunk 2077 na faixa? E quero saber também a respeito dos outros dois jogos citados, né? Final Fantasy XVI no Xbox e DD2. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posta pra ninguém, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou do alguém, aquele abraço e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho